Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Parado no bailão Ela com o poposão Ela com o poposão Eu vou me joguei no Mandela tirar o barato no bailão Ela com o poposão Eu vou me joguei no Mandela Eu vou me joguei no Mandela